Ah, parceria também do Teleaspectador, sabia? Nesse horário, é, é, o DDD 33, 99, 111, 14, 43. É, Lamonier gosta. É, o recado da pessoa aparece aqui. Você fica enciumado que a pessoa fala com o apresentador. É isso, é que louco. Astro Sol, Deus da chuva, né, Gabigol? Hein? É, manda sua mensagem, Fê. Isso melhora a gente, mexe com o nosso ego, né, Lamonier? A gente fica se sentindo, que a gente sente que a gente é bom mesmo. Aí Deus vem, pufura. Ah, ele aí. Ah, ah, pegada de jogador. Jogador caríssimo. Ô, Gabigol. Esse é jogador caríssimo, Lamonier. Se fosse você, procurava esse menino, Pedrinho, e dava-lhe um abraço. É, depois vou te contar por quê. Ah, ele aí. Nicão, é o Gabigol que mandou. Obrigado, viu, Gabi. Nicão, hoje é um dia muito especial. Nosso amiguinho, Pedro Braga, está completando 11 anos. Filho da nossa amiga, Jaqueline Braga. Não, para a Jaqueline a gente tem que mandar beijo. Gerente de banco. É. Grita aí. Eu te amo, Jaqueline, vai. Eu te amo. Aê, Jaqueline. Melhora os... Como é que é? Empréstimo, não sei o quê. Ah, vou mandar. A Jaqueline é linda. É, é. A Jaque. Manda um abraço para o Pedrinho e família, Nico. Toda a família Braga. Um beijo para ele. Olha a pegada desse jogador caríssimo. O tempo passa. Hã? A pegada dele é de NBA, não é? É. Um beijo, Pedrinho. Um beijo para você. E um beijo para a Jaqueline. Já falei que ela é tudo de bom. É. Inclusive, gerente. Viu, Lamonier? Para aumentar o crédito é com ela mesmo. Boa tarde, Nico. Olha lá, olha lá, Lamonier. Olha lá, Lamonier. Aqui é o Rogério do Vila Militar e Batiga. Estão passando para... Hã? É. Estão passando para reforçar que hoje é o dia dele. Dia Mundial do Ovo. Alguns chamam de disco voador. Alguns chamam de... Não é isso não, moço. Ó, alguns chamam de disco voador, de zoião. É. Tem outro nome que chama? É, disco voador é o mais comum e zoião também, né? Frita o zoião aí. Dia Mundial do Ovo. Valeu, querabá. Não, aqui, ó. Ó, Rogério. E o meu cinegrafista, que deveria ser, né? A pessoa da minha maior confiança dentro da emissora. Ele foi lá dar um Google para conferir mesmo. Se o Rogério dele... Eu tenho informação, rapaz. Eu sou sujeito que leio. Hoje é dia Mundial do Ovo. Aí, ó. Tá aprovado aí, ó. E ele vai assar ovos, olha lá. Já comeu ovos assado, Lamonier? É bom no mundo. Próxima! Aí, ó. Boa tarde, Nico. Ah! Hoje me encontrei com a criancinha, o Davi. Davi, o irmãozinho dele. Luca. Estavam lá no... O Zé mandou um abraço para você, viu, Gabigol? É. Estava lá no Zé Guadancabela. E os meninos mostrando lá a mochila que eles fizeram para levar. Ele fez uma mochila de iFood, Lamonier. E levou um monte de bala para distribuir para os colegas. Achei legal e também mostrou o estilo de cabelo que fez. Olha que legal. É aí, ó. Essa... Isso tem que ser feito. As nossas crianças têm que usar a criatividade. Falar de coisa boa, gente. Aí, ó. Ontem foi o dia do cabelo maluco, né? Escola da minha sobrinha, Rafaela, aqui em Timóteo. A Maristela que mandou. Olha lá, Lamonier. O refrigerante descendo aqui, ó. Aí. Que criatividade, né? Eu fico apaixonado. Um beijo. E a minha alma é alma de criança, viu? Meu coração... Não, meu coração é um pouquinho mal ainda. Perverso, né? Mas a minha alma é de criança. Para cima. Mas Deus está mudando meu coração, Lamonier. Já mudei muito. Fala, Lico. Beleza? Essa semana, as escolas aderiram à nova moda do cabelo maluco. E nosso amigo Evanique não ligou de fora. Muito bom. Será que aquele rapaz está assistindo isso? É meu outro câmera de estudo. Para quem não sabe, o Evanique, que eu chamo de Nike aqui. Ele está sempre comigo aqui. Fez a dança da chuva. Mas está de férias, né? Em gozo de férias. E eu nunca vi ele com esse cabelo, Gabigol. Isso foi quando ele entrou aqui? Hein? Ele nunca. Depois você tenta mandar uma foto dele. Normal, Gabigol. Só para o pessoal ver aí. Cabelo maluco. Aí, ó. Boa tarde. O homem mais apaixonado do mundo, ó. Não, eu vou fazer um curso com ele. Como ser apaixonado. É? Ele dá aula. Boa tarde. É o melhor programa do Brasil. Que Deus abençoe vocês, Nico. Amém, meu irmão. Como sempre, gostaria que você mandasse um abraço para a mulher que faz os meus dias serem melhores. Cleidia Bastos. Você sonota mil. Como hoje, a sexta-feira, dança em um reggae. Marcelo Bonifácio do Rio Grande do Queza. O reggae é bom, né? Eu gosto. Reggae. Reggae. O que é que houve com o Valber? O que é que houve, Valber? Quando faz assim, vai passar, Valber. Quando faz assim, vai voltar. Aí, ó. Boa tarde, Nico. Quem fala aqui é o Panterinha. André Borges. O nome dele é André Borges. Eu que apelidei de Panterinha. Aí. Ontem foi o dia do cabelo maluco. Hoje é o dia da fantasia. Este é o meu sobrinho, Derlan. que está de mini coringa. Ah, rapaz. Olha lá. A pegada dele. E todo tatuado também. Todo trabalhado. Mini coringa. O coringa não é brinquedo não, né, rapaz? A risada dele é sensacional. Gostaria de mandar um abraço para ele. Ele está esperando a dancinha de hoje. Você é doido? Tem isso não? Vai ter dancinha hoje? Próxima. A última? Ah, então tá. Então vamos embora para o intervalo.